Falando de moda aqui na Louvre em Ribeirão Preto e hoje nós começamos nossa matéria com calculadora na mão porque os descontos vão até 60% é isso mesmo é a grande virada de coleção e eu tô aqui com a Mames para trazer dicas juntamente com esses grandes descontos. Exatamente, agora nós estamos nos últimos dias da promoção da liquidação como a Lelinha bem disse, é a virada da coleção, então nós temos descontos de até 60%. Começando por esse blazer maravilhoso, tem várias cores, lança perfume? Exatamente, esse é um blazer em linho, numa alfaiataria perfeita, ele custava R$ 997 e agora com 60% de desconto, R$ 398. Olha isso, gente. Você pode montar ele com várias coisas, montar vários looks, mas a sugestão de hoje é essa calça jeans para mostrar o quanto ele é versátil. Qualquer jeans que você tiver com uma regatinha e um blazer desse, pronto, já tá arrumado. E os descontos de até 60% ainda você pode dividir em até 10 vezes. Vamos lá, vamos para o próximo look então, que aqui eu vi que você já deixou separado uma peça, uma blusa linda, lança perfume também, para montar com essa saia e eu acho essa combinação muito bonita. É uma blusa viaja em crepe de seda, da lança perfume também, a saia também compõe da lança perfume. Para você ter ideia, essa aqui com 60% de desconto vai ficar R$ 129, né Linha? Olha isso, e a saia? E essa saia que também é em crepe de seda, também é da lança perfume, com 60% de desconto ela vai ficar R$ 199, os preços são fantásticos e eu repito, você pode dividir em até 10 vezes no cheque, no cartão, como for melhor para você. E tudo isso e muito mais você encontra aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José.